A CIDADE NO BRASIL No momento quando a igreja for arrebatada nesta terra E os crentes desapareceram nos quatro cantos do mundo Dar-se a início ao pior momento na história da raça humana Este mundo irá testemunhar o derramamento da ira do Todo-Poderoso E estes homens irão chorar amargamente Cada podridão pecaminosa que esfregaram Uma cara de Jeová Eles irão sorler o cálice da ira de Deus Homossexuais Prostitutas Ladrões Assassinos Traficantes Toda sorte de impureza será julgada por Deus Em um derramamento de ira de sete anos sobre esta terra Jesus Cristo descreveu estes dias da seguinte maneira Em Mateus 24, versículo 21 Pois haverá grande aflição Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora E nem haverá jamais Se aqueles dias não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias Sabe o que Jesus está dizendo? Que o sofrimento vai ser tão grande Que a dor vai ser tão grande Que a angústia vai ser tão grande Que se não fossem só sete anos ninguém ia escapar A humanidade inteira seria eliminada Pela ira do Deus Todo-Poderoso E como início em cabeção dos eventos Do período de sete anos da grande tribulação Acontecerá o surgimento do cavaleiro e do cavalo branco O próprio anticristo Ele vem com um arco na sua mão Por que um arco? Porque arco simboliza distância Alcance Longitude O arco representa o governo E toda a liderança do anticristo Que se estabelecerá De uma maneira mundial O arco representa a distância Porque o governo do anticristo Vai englobar todo o planeta Terra Ele se caracteriza como a besta De Apocalipse capítulo 13 Observem que ele tem boca de leirão Ele tem também a semelhança de um leopardo E as patas de um urso Porque o leopardo representa a velocidade Do seu crescimento político no mundo A boca do leão fala da força das suas palavras E da soberba das suas expressões Ele vai falar de uma forma tão persuasiva Que as pessoas mataram e morreram por ele E as patas de um urso Falam da estabilidade da sua liderança Ele irá se estabelecer Através de 10 países Representados nos 10 chifres da pesca E a realidade é que esses 10 países Já se apresentaram no mundo Como a comunidade europeia Ou o mercado comum europeu São os 10 países mais fortes do mundo Que representam a moeda Mais valiosa do planeta Terra Ele irá unificar a moeda Unificar a religião Unificar o governo E todos aqueles que não adorarem a pesta Serão perseguidos por ela Ferozmente De maneira indizível E este grande líder Político e econômico no mundo Ele será acompanhado pelo cavaleiro do cavalo vermelho Que vai vir para remover A paz de todo o planeta Terra E na sequência do cavaleiro do cavalo vermelho A Bíblia fala do cavaleiro do cavalo preto O cavaleiro da fome Sabe por quê? Porque os gêneros alimentícios Eles desaparecerão das prateleiras dos mercados Das padarias Dos açougues Haverá escassez Nos quatro cantos do planeta E as pessoas vão procurar o que comer Mas não haverá alimento É por isso que Jesus disse Ai das grávidas E daquelas que amamentam naqueles dias Porque elas verão seus tios morrer de fome Não vão ter alimento para oferecer Não vão ter como manter os seus filhos E nem mesmo os seus tios E muitas mães para sobreviver Serão obrigadas a comer a carne dos seus filhos Mortos de fome A Bíblia retrata categoricamente Essa fome de uma maneira grotesca Em Isaías capítulo 9 Versículo 20 Quando diz que as pessoas comerão a carne do seu próprio braço Para sobreviver a fome Dá para imaginar comer a carne do próprio braço Para não morrer de fome É por isso que só fome Assume 18 Diz que as pessoas vão jogar o dinheiro fora Dinheiro não vai valer nada Senão vai ter comida para comprar Porque nem a sua prata de sopaninhas E nem o seu ouro Os poderá livrar da ira do Deus todo poder Dá para imaginar irmão O sofrimento também Você acha pouco? Isaías capítulo 30 versículo 26 Diz que o calor do sol será multiplicado por 7 Eu não sei como é aqui no Paraná Mas lá em São Paulo irmão Quando faz calor É um calor